Senhoras e senhores Muita atenção para a música da Cona da Alzira Vai agora começar a cantar a língua Hum, frio! Eu não sou carpinteiro Eu não sou carpinteiro não Eu não sou picholeiro não Não mostregas uma pilha Não mostregas uma pilha Onde vou para a televisão Onde vou para a televisão Eu não sou carpinteiro não Eu não sou carpinteiro não Eu não sou carpinteiro não Com a linguagem, ganhar com a linguagem, ganhar com o livro que vem. Com a linguagem, ganhar com a linguagem, ganhar com o livro que vem. Com a linguagem, continuar as caras, as caras desses filhos, A CIDADE NO BRASIL